Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e a dica de hoje é como você recortar vídeo e áudio sem precisar instalar programa nenhum aí no seu computador ou no seu celular, utilizando apenas o navegador da internet, tá? Pelo site Online Video Cutter. Então você vai vir aqui no Google, o meu já tem salvo aqui, Online Video Cutter, pode escolher a primeira opção, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar para vocês, tá? Então ele tem aqui nessa barra várias ferramentas do site, mas eu vou começar por aqui depois eu exploro mais algumas. Video Cutter, cortador de vídeo. Então estando aqui você vem escolher o arquivo, vai lá nos seus vídeos que você quer buscar, vou pegar aqui esse vídeo 2, o vídeo tem que estar salvo no seu computador aí, ok? Já carregou aqui na minha tela, já fez o carregamento do vídeo, você pode utilizar essas barras para você cortar o início e o final, o trecho que você não quer do vídeo, vai sobrar só o meio, tá? Aqui tem um play para você conferir se é o trecho que você quer, aqui, deixa eu subir um pouquinho a tela aqui, aqui você tem o corte, gente, do quadro, tá? Então você escolhe aqui, ó, a taxa de proporção, nós por 4 por 3, olha aqui, ó, e você tem essa taxa de proporção aí. Deixa eu ajeitar aqui a tela, senão vocês não vão conseguir ver. Se você quiser personalizar, vem Custom, aí você escolhe a área que você quer, o quadro que você quer cortar aí no vídeo, tá? Pode arrastar, ó, de repente você quer só um cantinho, enfim, tá? Eu não quero, então eu vou tirar daqui, vou limpar o recorte do quadro, ok? Aqui é para você girar a tela, olha que legal, sabe quando você filma no celular e fica deitado? Aqui você pode girar a tela, aqui são caixas seletoras do início, o start do vídeo e do fim, tá? Em minutos e segundos, para você ter precisão no corte, a qualidade que você quer, você quer a mesma, a same é a mesma, ou você escolhe a resolução, tá? Pode diminuir a resolução do vídeo. E clica em salvar. Pronto, já está feito o recorte, você clica em download para baixar o recorte que você fez. Ou ainda você pode clicar aqui do ladinho e enviar para o teu Dropbox ou para o teu Google Drive, para as suas contas. Eu vou escolher fazer o download, você vai escolher onde você quer salvar e clicar no botão salvar. Aqui é simples, tá? Eu vou cancelar o meu aqui. Essa é a ferramenta de corte de vídeo. Se você, agora nós vamos explorar essa aqui, ó, conversor de vídeo. Aqui no conversor é quando você tem no seu computador salvo vídeo que não está rodando, não está compatível com o teu sistema operacional aí. Você vem aqui no conversor de vídeo, escolhe o vídeo de novo, tá? Escolhe o formato aqui, enquanto está carregando ali, escolhe o formato dentre esses que tem aqui. Se quiser converter em áudio também é possível, extrair somente o áudio do vídeo, tá? E depois clique em converter. Ele vai fazer a conversão e depois da conversão concluída você faz o download para o seu computador, ok? É bem intuitivo. Depois dessas duas ferramentas de áudio, tem três aqui, desculpa, depois dessas ferramentas de vídeo, tem três aqui, ó, de áudio. Eu vou pegar o primeiro aqui, ó, cortador de áudio. Mesmo sistema que é do vídeo. Escolhe o arquivo, só que agora você vai trabalhar com áudio, ou seja, com música, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar a Infinita Highway. Carregou, você vai fazer o seu corte no áudio que você quer. Se quiser usar o fade in, fade out, que é aquela amenização do início e do final, para não ficar brusco o corte, é aqui, tá? Fade in e fade out. Aqui o play para você testar. Aqui a caixa seletora para você ter precisão no corte do início em minutos e segundos, tá? Mas é a mesma função dessa barra aqui, essas duas caixas seletoras. Escolhe o formato que você quer do teu áudio, do recorte, e clica no botão cortar. Feito o corte, você clica em salvar e salva o recorte no seu computador, ok? União de áudio. Aqui é para você juntar duas ou mais faixas. Olha aqui, vou escolher aqui duas músicas, três, vou pegar três. Abrir. Ó, eles vão carregar uma em cada trilha, para você juntar as três e fazer um áudio só, ok? E aqui você ainda pode, se quiser, fazer o recorte em cada uma das faixas que estão aqui, ó. Dos três áudios que eu trouxe, ok? A setinha aqui do lado é para você alterar a ordem, se você não está contente do jeito que ficou. A lixeirinha para você excluir. Aqui para você adicionar mais faixas. O botão do play. De novo as caixas seletoras, para você fazer o recorte em cada uma das faixas. Escolher o formato. E o botão unir. Para que você faça a união das suas trilhas aí. Está pronto? Só fazer o download, ok? E por último aqui, o conversor de áudio. Para que serve? Converter arquivos de áudio que, sabe aquele áudio que não está reproduzindo? Que você está com um problema aí? Você tem que converter para outro. Principalmente esses áudios do WhatsApp, tá? Que a maioria das mídias não reproduz, somente o aplicativo do WhatsApp. Vem aqui, escolhe. Eu vou pegar o mesmo aqui, né? O MP3, que é comum, tá? Vai carregar. Você vai escolher o formato que você quer que resulte, né? Para você salvar. A qualidade, ó. Você pode melhorar. Lembrando que quanto maior a qualidade, maior o tamanho do arquivo. Escolhido a configuração, clique em converter. E ele vai converter e te dar um novo formato do áudio para você baixar aí no seu computador e fazer o download. Ok? Pessoal, as dicas aí são bem simples, mas bastante úteis. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.